A lhamba te faz se sentir homem-aranha Te faz se sentir tipo estás andando, estás pisando no chão Come só arroz doce, você bem fumado Vai sentir qual é a pressão das tuas mãos Vai ver de onde é que vai se guardar panela Sem te verem a bater o portão A lhamba te faz se sentir que todos soltam olhar na tua direção Te faz baixar a cara no chão A lhamba é o cachimbo da paz que libertou esta nação Por isso não gosta que ele consome em vão Se não te meta fica bebê E o homem bebida e não fica tipo tá aí Afinal é Davi, eu derrubei um lobo Então me dizer que seja valim A lhamba até me enganza Mesmo sem graça você se mata de rir A lhamba é mestre de judo Te faz bater 10 ou 5 contra 1 Eu estou a deixar de boca aberta Aqueles que disseram que o mútuo ló e eu sou mais um Papoito e manquilo ao próprio na casa Muito obrigado pela garra Parece que o mambo do puto vai dar boom A lhamba é uma erva super natural A lhamba é uma grelha do Ilamba As cristalas está com o país e se hospedou na capital A lhamba é que fez de um grande cantor Um rasta bobo e mar A lhamba é que tá a fazer o mútuo ló e canta bue Mas a lhamba tem força Até tão a pensar que esse é o bacongo já foi receber Eu disse que esse é o nosso país da graça Um gajo desperta, desperta Mas o povo é esse que não quero acordar E os que acordaram tão ali Com o Neru Tão todos a brincar na areia Basta nem toca na melodia Isso é que é ritmo, arte e poesia A lhamba é mestre de jude Vamos lhe considerar o meu último dan Tem que fazer o rei Salomão Tem que fazer o 60, tem que fazer o poder de força Pronto pra lutar com sanção Eu disse que o mambo tem milingança Vai no som desgraçado Se estalhou na chapa Tá nos dizer que foi tiro de AK Afinal os três se duplica Que o tropa tava a fumar Como é que no meu D30 Só ele que vai escutar o barulho De uma arma disparar O pongueriza também tava lá Mas só tu esqueceu o nome do tropa Que havia vazado comprar A lhamba te faz olhar mal o teu pai Na hora do jantar Te faz comer, bué Tipo, tá e se vingar A lhamba tem milingança Nem mambo pra você brincar O D30 agarrou na galinha Tambor a lhe esquentar Lhe apertou no pescão Só porque vota e vê se vai gritar A lhamba é cinturão preto Mas não gosta de lutar Vocês é que gostam de lhes provocar Lhes tiram das matas E depois querem lhes queimar Por isso é que te dá saludo De andar bem rápido Mas fica tipo, tá e recuar Te dá saludo de comer, bué Mas fica tipo, não tá de chegar Não falaram nada que dá graça Mas você é o primeiro a se matar De rir Rá, 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 rá Mútuo lhe canta, iá Mas o puto é revôo Por isso não quero lhe apoiar Eu disse que esse é nosso país Dá graça, iá Por isso é que quando chega As três horas das madrugadas Só gosta de desmaiar Eu sou da escutar uma voz a falar Mútuo lhe canta, iá O teu dia me mandou mensagem Disse que tá a chegar Ele não fuma Mas quando tu ouve o som do mundo no carro O papoito e o aquimono São pica bazila Você só veja a cabeça do pote até balançar Dali, dala Mas isso só acontece Quando o mundo lõe é quem tá cantar O pica arrasta mais que o desporto Arrasta mais que a igreja universal Arrasta mais que o filme de porno O pica não escolhe idade Arrasta mais tropas Que todos os generais Arrasta mais que o Vaticano Mesmo na presença dos papais Tá a competir com as populações Que arrastou o próprio filho do senhor Mas há quem diz que a Lhamba tem mais seguidores Quem fala duvido Se esta minha música A Lhamba tem mil enganza Não vem me trazer muitos seguidores Eu vou arrastar com a capital E quando o pica tem poder Vai me tornar um cantor internacional Isto é só o princípio do filme Vocês controlem muito bem na final O pica arrasta mais que o Corona O pica é mais forte Que a nossa seleção nacional Os três se dá Lhamba Os três se dá Lhamba Os três se dá Lhamba Tem mil enganza Não faz aguentar Os três se dá Lhamba Os três se dá Lhamba Os três se dá Lhamba Tem mil enganza Não faz aguentar Ah porque cê nunca vai subir Fulano que lhe encontrou Tá ali, já vazou Mas como é que eu vou bazar Se quando tento subir degrau a degrau Você quer me sugar Mas como é que eu vou bazar Se quando eu vou falar com papada mais Você que fica na porta pra dizer que não tá lá